Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFakeAk e hoje eu estou aqui com o Ali 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 aqui com o SoulFakeFakeAk Ó, é o seguinte, hoje a gente vai jogar Minecraft, mas a gente tá com uma textura maluca Essa daqui é uma textura cursed e vamos ver quanto longe a gente consegue chegar Eu só queria mostrar aqui, olha isso Minecraft+, essa textura altera todos os itens do jogo Cara, essa textura é muito confusa, eu vim fazer esse início aqui pra explicar mais ou menos como é que funciona Porque é difícil, é difícil Essa textura altera muita coisa, muita coisa nada a ver inclusive E muitos itens que a gente conhece trocaram a funcionalidade Porque basicamente essa textura altera os itens Como por exemplo uma espada de Dima Que agora serve pra colocar fogo Bom, mas eu entendo galera, eu sei que muita gente não vai entender como funciona essa textura Até porque ninguém entende como uma pólvora pode minerar um bloco de diamante E dropar uma maçã O que? Bom, basicamente é esse o vídeo Eu espero de verdade que vocês gostem Deixa bastante like aí Não é um conteúdo que eu normalmente faço aqui no canal Então eu preciso do apoio de vocês, beleza? E outra coisa também, antes da gente ir pro vídeo Aí nos comentários e na descrição Tem a minha loja de Minecraft, a MineOn Lá você pode comprar Minecraft original pelo melhor preço que tem Que você pode confiar no fakezinho Se tiver loja que faz mais barato, eu vou lá e abaixo o preço Enfim, entra aí, link tá na descrição e aí no comentário fixado Compra lá o Minezinho original, vem jogar comigo E lembrando que eu faço live todo dia na twitch.tv Bah, soufakepdc Então entra lá, eu espero vocês lá nas lives E é isso aí, compra na MineOn Deixa like também Vamos ver o quanto que a gente consegue sobreviver usando essa textura ridícula E isso aí Você tá com fome? Eu tô Tomei então Ai, comi vidro O cara comeu vidro Faz um item aí pra mim aí, doido Vou fazer um item, pode deixar, mano Eu vou fazer Aí, já estamos ricos já, já estamos ricos lá já Aí, ó, vai lá, troca com o Vila de lá, doido Como assim, véi? Que isso, doido? Eu vou descer aqui pra fazer armas pra nós Imagina uma pessoa normal Quer dizer, normal, não sei, né? Imagina o cara que fez essa textura Ele pensando na casa dele Mano, hoje eu vou fazer uma textura da hora Vou pegar a picareta Transformar num balde de lava A semente eu vou fazer ser carne de coelho Assada, carne de coelho assada Assada ainda O stick é um olho de aranha Tipo, meu Deus do céu, olha Eu tô fazendo cada item aqui que é inacreditável Então, ó, pega aqui, pega aqui Cozinha tudo isso daqui, hein, mano? Você não deixa um frasquinho sem assar, hein? Você assa bem esses frascos aí Olha o tanto de frascos Mas e aí, tu pegou o carvão? Não Aí, ó Cozinhou aí a picareta de diamante doido Hum, que picaretinha gostosa Meu Deus do céu Ô, guarda umas picareta aí pra eu comer também, hein? O porco a gente não matou ainda, né? Pega o porco, pega o porco, pega o porco Morte ao porco! Caraca Eu já tô correndo já, ó Corre porco! Aê! Olha o esqueleto! Olha o esqueleto segurando um bife Segurando um baita de um bife Sai, 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 sai! Caralho! Sai, esqueleto! Ô, louco! Alça, me dizem! Alça, me dizem! Ele ainda dropou uma lanterna, um esqueleto, velho Segurador de bife Eu tô apanhando pra criança aqui, doido Doido, consegui coisa boa aqui, ó Tenho, já... Não é muita coisa, mas já é uma calça de diamante Então fala pra mim I know as for sweeping on girls Que isso, doido? Que loucura é essa? Meu Deus, eu achei uma... Olha, eu achei uma calça de Dima Eu também, doido Ah não, que você também pegou uma calça de Dima Não só isso, como eu achei um 2CD, doido Aí! Eu também, doido Piratão, comprei lá no Camelô, doido Peguei 2x10 Achei a vila, achei a vila Eu achei primeiro, eu achei primeiro Eu achei primeiro Eu achei primeiro Fica quieto Antes que eu te bata Ah não, doido Você não fala... Ó, nós tem que mimir E depois a gente tem que roubar as camas Olha só Come cenoura aí, vai Ah não! Não! Maldito capitalismo! Você foi trollado pelo papel tesoura Não acredito, doido Mano, olha o que eu achei, Ali Olha o que eu achei, Ali Vem aqui, cadê você? Pera aí, doido Tô aqui na função, aqui, doido Tá, come aí, come aí, come aí, come aí Dropei Eu já comi, doido Já tô comido Come cenoura Pare de me com papel! Pare de me com papel! Não, é papel, é cenoura Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui o que eu tenho Olha aqui o que eu tenho pra você Olha aqui o que eu tenho pra você O que você tem pra mim? O que você tem pra mim? Armadura, ura Você ficou... Olha, dá F5, dá F5 Eu tô vendo Você parece que tá de macacãozinho, tá ligado? Aqueles macacãozinhos Olha meu novo arco Olha meu novo... Minha nova... Minha nova machada Gostou? Aê, doido Daí, tá machado Eu não fiz um de ferro Deixa eu fazer uma machada de ferro Olha aqui, olha aqui Bim! Ali, 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 ali Ali, ali, ali O Ricardo Corre do Ricardo Ó, o Ricardo Você bateu no Ricardo? Calma, Ricardo Calma, Ricardo Eu vou pagar sua pensão, mano Pera aí, tio Ah, que você bateu no Ricardo Ah, não Ah, ai Ai, o Ricardo Vai me matar Vai lá, vai lá, vai lá, Ricardo Mata ele, Ricardo Mata ele Mata o Ricardo Por favor O Ricardo tá maluco, véi Só porque eu não paguei ele Ai, calma Calma, Ricardo, a jota Olha o que eu achei, doido Olha o que eu achei O que você achou aí, doido? Você não tá vendo a minha mão Olha o cara com o arco na mão Fala de novo, fala de novo Fala de novo, fala de novo Nossa Ó Mágica, mágica, mágica Eu faço sair frango do chão Mágica Ó a mágica Viu? Uma mágica Viu ali? Os homens no nether Vambora, homens Ó os homens Ó os homens A gente precisa encontrar o blaze maluco E encontrar mais ouro pra minerar, beleza? É isso Achei um isqueiro Boa, pega, pega, pega Você quer ver o isqueiro? Quero Sério? Põe fogo aí Não Botei o isqueiro Pega, botei o isqueiro Você pegou espada de ouro? Mais espada de ouro? Peguei Peguei É enderpeel Né? Ou não? Sim Então vambora, vambora, vambora Vambora Mas se os caras quiserem me dar mais Não, corre daí, corre daí Eles vão te dar um soco a mais Isso sim Vambora, vambora Vambora, vambora Olha só o que ele ia fazer Blim, blim, blim Blim, blim, blim Blim, 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 blim Blim, 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 blim Blam Ó Vambora, bicho Vambora, bicho Só cuidado pra não morrer, hein Putz Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem aqui, eu tenho água Fica na água Ai Ele tacou uma bolinha Corre Meu Deus, Ali Essa era que você ficou olhando Ai O cara pede pra morrer, tá ligado Não, Ali Eu vi você caindo Eu fiz medo Cadê o bicho Vem, dragão Vem, dragão Ô, o cara aqui tá brabo comigo, tio Sério Por que que esse cara aqui tá brabo, mano? Por que que esse cara aqui tá brabo, mano? Qual é, irmão? Qual é, irmão? Ah Ah Não fiz nada pra esse cara aqui também Ele tá me atacando Ei, homem Corre Ah, velho Essa bolinha Boa, destrói Dropei seus itens Ah, eu vou morrer Meu Deus O lado ruim é que eu tô aqui em cima O lado ruim é que eu tô pegando foda Dá TP em mim, rápido Cadê meus itens? Cadê meus itens? Eu morri ali no meio Ah, velho Rápido Boa, fiz MLG Não Putz Você já não conseguiu Morri Intentional game design Que isso? A gente morreu pra explosão da cama Chega Eu não aguento mais É isso Deixa o like Não conseguimos zerar o Minecraft Manda um beijo aí pra sua família Um beijo pra minha família Meu Deus E aí Tchau, tchau.